Olá, o Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta terça-feira, dia 12 de fevereiro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A Assembleia Legislativa vai realizar uma sessão solene pelo Dia Mundial da Mulher. A iniciativa é da deputada Tereza Brito, do PV. Nós somos mais de 50% da parcela da sociedade e aqui só tem 4 de 30 deputados e as mulheres ainda estão muito distantes de alcançar, ou seja, a sua autonomia na política e nos mais diversos segmentos da sociedade. Então é importante essa sessão especial para que traga aqui temas de fortalecimento da política pública de mulheres, onde as mulheres possam sim ser mais incluídas na sociedade, dentro dos seus direitos e respeitadas também dentro dos seus direitos. É isso que nós queremos com essa sessão solene. Trazer à sociedade e levar à sociedade a importância de se respeitar a mulher, de se valorizar a mulher e de se fortalecer o segmento da mulher. A deputada Flora Isabel do PT comemorou conquistas da comunidade LGBT como o reconhecimento do nome social do título de eleitor. Primeiro dizer que eu sou autora, nós somos pioneiros na lei do nome social. Foi o primeiro estado no Brasil que criou o nome social para as travestis. Então nós hoje temos essa mudança aqui no Piauí e a nível nacional, o TSE pela primeira vez colocou nos títulos eleitorais para os travestis votarem com seu nome social, os cartórios do Piauí utilizam o nome social e na área profissional nós tivemos um grande avanço, nós tivemos a formatura da primeira assistente social trans, que é a Josiane, hoje a doutora Josiane Borges se formou em assistente social. Nós temos a Maria Laura que também tem um curso superior e recentemente eu fiquei muito feliz da OAB Piauí colocar o nome social na carteira da OAB para uma travestis que é a Flávia Cunha. O deputado Franzé Silva do PT apresentou o requerimento para denominar de Francisca Trindade a ponte que liga o campus da Universidade Federal do Piauí à zona norte de Teresina. A Trindade ela tem uma vivência desde a sua infância na água mineral e já nessa época lutava pela construção de uma ponte que tirasse do isolamento aquele trecho da cidade. Então ela teve uma história de luta naquela comunidade e de lá nasceu a grande liderança política que foi Francisca Trindade. Então no momento em que a prefeitura agora está com esse projeto sendo licitado, nós estamos encaminhando ao prefeito Firmino Filho a solicitação, requerimento para que ele denomine, batize essa ponte por questões de ligação afetiva e principalmente pela sua história de luta com o nome de Francisca Trindade. O deputado Francisco Costa do PT está preocupado com a extinção da vara trabalhista do município de Ursuí. Nós compreendemos que uma região daquela do estado que tem uma distância significativa de outro município, onde é proposta para ser a referência que seria o município de Floriano, são quase 250 quilômetros de distância. E nós compreendemos que essas pessoas precisam ter essa assistência da Justiça do Trabalho mais próximo lá de onde elas residem. Onde nós temos muitas pessoas empregadas no agronegócio, em outros setores da área de serviço e que precisam dessa cobertura. Daí vem a nossa preocupação, o nosso cuidado de reivindicar ao TRT que reavaliem e que busquem a todos os desembargadores que essa pauta seja melhor discutida e que seja encontrado um caminho que não se extinga a vara, mas que encontre um caminho aonde a assistência seja prestada à população sem que eles precisem se deslocar até a cidade floriana. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, além da Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!